Gente, olha o que a gente vai aprender a fazer hoje, estogonof de forno. Uma delícia, simplesmente uma delícia, viu? Faça aí que você vai amar. Muito bom. Uma delícia. Uma delícia que tem queijinho. Se embora aprender a fazer essa delícia, vem comigo. Para fazer essa delícia de estogonof de forno, o que a gente vai precisar. De um quilo de peito de frango, eu vou cortar em cubinho. Cachup, mostarda, uma cebola, duas caixinhas de creme de leite, tempero, aqui tem salsa, orégano, alho desidratado. E vamos embora fazer essa delícia de estogonof de forno. Ó, gente, eu vou jogar agora um fio de azeite aqui. E vou colocar... Agora eu vou jogar o meu frango, que vai selar. A panela tá bem quentinha. E é assim que eu quero mesmo, bem quentinha. Pra selar ele. Olha isso, gente. Olha, gente, agora eu vou jogar, colocar a cebola aqui. Vou dar uma mexidinha e já volto com vocês. Ó, aqui eu vou colocar duas colheres de mostarda e duas colheres de cachupo. Olha, aqui, gente, eu vou colocar salsinha desidratada, alho desidratada e tem um pouquinho de orégano. E sal. Ó, gente, aqui eu vou colocar o meu creme de leite. Olha, gente, que bonito que tá isso aqui. Olha, gente, eu vou colocar essa delícia aqui. A gente arruma aqui, ó, direitinho. Agora, gente, eu vou vir colocando um queijinho aqui, ó. Bem caprichado. E vou levar ao forno. Olha, gente, acabou de sair do forno. Olha que lindo que tá. Agora eu vou colocar as batatinhas. Olha, gente. Aí, aqui, eu vou colocando, né, bonitinho. Olha isso. Deu uma caidinha ali, né, mãe? Olha como que fica o nosso estrogonofe de forno. Aí, se você quiser dar um detalhe verdinho, você faz assim. Olha que lindo, gente. Gente, olha que delícia que ficou. Agora eu vou pegar um pouquinho pra gente experimentar. Olha isso aqui. Quem gosta. Bem caprichado. Aqui, ó. Vamos experimentar. Hum. Olha o queijinho, filha. Que delícia, né? Nossa. Tá muito bom. Tá muito bom. Muito gostoso. Faça, gente. Compartilhe. Dê um joinha. Nossa, aqui, isso ajuda muito o meu canal. E faça essa delícia, porque tá muito bom. Gente, não desista da sua família. Não desista do seu filho. Não desista. Sua família é muito importante pra Deus. Eu sei que tem coisas que acontecem, que a gente fica chateado, a gente fica desanimado. Mas persista na sua família, tá? A família é um projeto de Deus. Ame. Fale palavras de carinho. Eu sei que muitas das vezes é tão difícil a gente falar uma palavra de carinho quando outra pessoa vem com uma palavra estúpida, né? É ofendendo a gente. Mas eu aprendi isso. Quando a gente planta amor, a gente colhe amor. Eu esperei meu marido 15 anos, amados. Meu marido não era fácil. Mas graças a Deus, o meu marido está transformado pra honra e glória do Senhor. Então, não desista do seu filho. Não desista do seu esposo, da sua esposa. Você que tá me vendo aqui. Deus tem uma obra pra fazer na sua família. Um grande beijo e até a próxima receitinha.